Bem, aqui nós estamos em São Bento, a moto ali mandamos consertar o assento da moto que rasgou um pouco da queda e nós estávamos aqui, eu e a Sandra aqui nas ruas de São Bento, aqui a gente ainda pode sentar um cidadão aqui nessa casa nos viu sentado ali tomando água de coco e ele disse, não, fica aqui aí nos deu as cadeiras, aí eu estava aqui com a Sandra, o que era que nós conversávamos? Estava conversando sobre a queda, aí o Luiz disse assim, e o Tibum, aí o senhor passou Relatando, aí o senhor passou aqui e parou, aí por que foi que o senhor parou? Eu pensei que o senhor tinha chamado Timbu E o que é Timbu? Meu nome, minha família toda é Timbu Dá para entender um negócio desse? Eu relatando a queda, não, espera aí As coincidentes, conhece a minha família toda Conhece a família da Sandra toda, o senhor conhece a... Aí a Sandra disse, eu sou neta da Dona Mercês E o senhor conhece a Dona Mercês? Conheci tudo ali, conheci Conheceu mais quem? Conheci, peraí deixa eu dizer O senhor disse que ela era casada com quem? Não, conheci de Vanderlei É, e conhecia mais quem? Com Ulisse Ulisse mais quem? E, acho que era o pai, Biró era o seu pai? Biró o pai dela Cidade do interior é assim mesmo E aí, a moto está pronta, hein? Sim Beleza, o senhor é o João das Motos, né? É, lá o Capoteiro João Capoteiro, está aqui Aí, quer dizer que o senhor conhece a família O senhor nasceu aonde? Nasceu aqui em São Bento Nasceu aqui em São Bento E trabalhou a vida toda com o que? Quintou Quintou E conhece a família Diniz, né? Conheço É um pessoal bom? É muito bom Eu estava conhecendo ela mesmo Estava conhecendo ela de onde? Não, eu estava conhecendo a família É do meu povo ali da... Crauna Eu não Eu sou da Rai É outra família É, mas agora ele é maia O senhor é maia, né? O Diniz, tem o Diniz Tem o Diniz Tem o Diniz, eu estou no canto Sano, então Encerrando aqui as coincidências Não coincidências não Prazer, pessoal Tchau